Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liga do Jornal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como ganharam totalmente de graça o navio Nobre Espartano, que é relacionado a Halo. Demorou? Esse navio já chegou pra nós, já tem uma versão desse navio dentro do jogo, da primeira vez que teve uma parceria aí do Halo com o Sea of Thieves, e agora eles estão lançando mais um navio que seria aí o segundo navio, e esse é o Nobre Espartano. Então se esse assunto te interessa, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo, não ouvir nenhuma live que acontece lá na roxinha tweet.tv barra Liga do Jornal. Bora pro vídeo! Bom, galera, basicamente o vídeo de hoje é muito simples. Eu vou só mostrar pra vocês aqui, ó, e vou ver o vídeo com vocês aqui, que é este daqui, ó. Bom, galera, então esse daí é o nosso navio Nobre Espartano, que está disponível aí para todos os piratas do Sea of Thieves, que é muito simples, ó lá. Deixa eu até tirar o daqui, ó. Olha só, galera, celebrando 20 anos do Xbox com o Noble Spartan Sales and Spartan Ship Set Halo, inspirado em Halo. Coming free to Sea of Thieves from November 24... alguma coisa. Então, galera, como é que vai funcionar? Do dia 24 de novembro até o dia 1 de dezembro, tá bom? Todo mundo que logar no Sea of Thieves vai ganhar o The Original Spartan Ship Set, que seria o set do navio aí do Espartano, beleza? Beleza! A gente já tem o navio do Espartano, Jorel? Já temos o navio do Espartano. A gente já tem esse navio, beleza? Esse daí é o de antes. E, Jorel, e as velas novas com o Mickey Pink? Ó, é o seguinte, meu querido. Depois do dia 1... Do dia 1 até o dia 8, você vai ter mais sete dias para pegar as velas The New Noble Spartan Sales and Flag. Então, você vai ter mais sete dias para pegar as velas e a bandeira do Espartan... Do Noble... Do Noble Spartan, que é o Espartano Nobre. O Nobre Espartano. Você entendeu, né, meu querido? Então, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu só vim aqui avisar vocês, para vocês logarem no Sea of Thieves, pelo menos uma vez, nessa semana e uma vez na semana que vem. Amanhã eu vou trazer um vídeo para vocês aqui falando do evento que está tendo no Sea of Thieves para ganhar maquiagem, cicatriz e título também, tá bom? Então é isso, galera. Um beijo a vocês. Muitíssimo obrigado pelo acesso de vocês. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar a notificação para não perder nenhum vídeo novo. E nenhuma live que acontece lá na roxinha, twitch.tv barra Liga de Jornal. Você me encontra lá praticamente quase todo dia. Eu acho que é isso, né? Confere, Coffee Bean, tudo certo? Analyze, tudo certo? Dá-lhe. Tchau, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho